Aí ó, um freezer, dois freezers, um freezer vertical, mais outro freezer, mais outro freezer lá na frente, máquina de lavar, botija de gás, pia, outro freezer aqui ó, outra geladeira, fogão de geladeira, um freezer pequenininho aqui, dois fogão, um fogão, dois fogões, outro bujão de gás que eles estragaram também, queimaram, aqui era o freezer, o freezer da verdura, porno micro-ondas, armário de parede, armário de parede, ali ó, os quadros da energia solar, aí ó, um freezer que eu falei, outro freezer, um freezer vertical, outro micro-ondas aqui ó, outro freezer, duas bocas, um freezer uma boca, nada de lavar, outro bujão ali estragado, só quero terror, tentaram me destruir.